Eu já não tô como eu cheguei, Pedro Flores Eu tô fingindo um pouco, mas não vou dar brecha pra essa saudade Que no final da noite não demora muito, sempre ela bate Aí vai a mudança da água pro vinho Sei que vai demorar pra acostumar, mas tô melhor sozinho E ontem eu chorei, enchi os olhos d'água, mas não me entreguei Eu já não tô como eu cheguei, eu sei, eu sei Amanhã entrego a chave, eu tô de mudança dessa cidade Eu já não tô como eu cheguei, eu sei, eu sei Mas não vou dar brecha pra essa saudade Eu tô de mudança dessa cidade Mas amanhã eu entrego a chave E aí vai a mudança da água pro vinho Sei que vai demorar pra acostumar, mas tô melhor sozinho E ontem eu chorei, enchi os olhos d'água, mas não me entreguei Eu já não tô como eu cheguei, eu sei, eu sei Amanhã entrego a chave, eu tô de mudança dessa cidade Eu já não tô como eu cheguei, eu sei, eu sei Amanhã entrego a chave, mas não vou dar brecha pra essa saudade Tô me mudando da cidade